Olá, meus irmãos. Eu sou Maria Alves. Vamos dar continuidade ao nosso momento Perguntas e Respostas. Pergunta de hoje, número 1. O céu e a terra estão no comando de qual Espírito? Então, eu não entendi muito bem essa questão. O céu e a terra, comando, Espírito? O que nós podemos dizer é que a Terra, esse planeta que nós vivemos, é um mundo de prova e expiação, é uma segunda categoria. Ou seja, quem vive aqui são Espíritos ainda na categoria deste mundo. Somos ainda bem inferiores, com sentimentos voltados ao erro, ao mal, às inferioridades. Mas estamos evoluindo. E aí, quem habitará a Terra é aquele que Jesus fala. Bem-aventurados, os mansos, de coração, porque eles herdaram a Terra. É isso daí. Questão número 2. Pode um Espírito não querer mais existir? Pode um Espírito não querer mais participar do ciclo de encarnação, evolução, reencarnação, até que atingir a purificação? Olha, o Espírito, ele pode querer tudo. Assim como a gente vê em reuniões mediúnicas, muitos Espíritos que não querem mais reencarnar, não querem mais enfrentar problema, não acham certo, mas ele é obrigado a fazer. O nosso livre-arbítrio vai até um instante em que não atrapalha a nossa evolução. A partir daí, Deus age sobre nós. O Espírito, ele é obrigado a reencarnar e a enfrentar aí tudo o que for preciso para a sua evolução. Questão número 3. Tem uma pergunta. Quanto mais elevado for o Espírito, maior serão as provas que terá que passar? Ou só os Espíritos menos elevados que passam por provas maiores? Não. As provas que nós enfrentamos não diz respeito à nossa elevação. Pelo contrário, diz respeito à nossa inferioridade. Nós enfrentamos provas porque nós escolhemos caminhos errados e hoje essas provas são colheitas dos nossos erros. E porque somos inferiores, vamos enfrentando essas provas e tentando passar de ano, entre aspas, para que a gente possa crescer e aprender com cada uma delas. O Espírito Superior, ele não enfrenta mais provas. Ele vem aqui, ele reencarna numa condição de missão para servir de exemplo para todos os outros irmãos. Questão número 4. É normal sentir saudade sem ao menos saber do que tipo, de algum lugar que nem conheço? É normal. Muitas pessoas sentem um vazio, sentem uma saudade de local ou de pessoas. Isso são recordações de outra existência e também recordações do mundo espiritual. Na maioria das vezes nós deixamos no plano espiritual pessoas que nós amamos de verdade e elas estão lá trabalhando e a gente vem à terra para passar pela experiência na carne de forma a trazer a nossa evolução. Aí deixamos essas pessoas lá, logo nós nos encontraremos. Então isso é bem normal. Questão número 5. Podemos voltar à terra depois de termos vivido em outros mundos? Podemos, desde que sejamos exilados de lá. Essa é uma questão, às vezes, como é o caso dos exilados de capela, que viveram em outros mundos, erraram drasticamente e vieram para a terra para promover a evolução material da terra e a sua própria evolução moral. Podemos voltar à terra, no caso, se formos espíritos mais evoluídos e quisermos estar aqui em questão de missão, como é o caso de Jesus Cristo, que não faz parte desse planeta, mas ele ajudou a construção do planeta, é o nosso irmão maior e veio aqui com a missão de trazer a boa nova. Questão número 6. Os espíritos dormem? Se dormem, eles também sonham como nós? Os espíritos, eles repousam depois de desencarnados, porque ainda tem um perispírito denso, pesado, grosseiro, tem essa necessidade do repouso. No entanto, os espíritos evoluídos já não têm essa necessidade. Então, é bem diferente as necessidades nossas quando nós evoluímos mais. Questão número 7. Por que a Bíblia não fala de Jesus quando era criança e adolescente? A Bíblia fala de Jesus do período em que foi necessário contar a vida dele, no caso, quando trouxe a boa nova. A missão era essa. Jesus foi uma criança normal, como todas as outras crianças, que veio trazer o seu despertamento no momento certo. E, então, quando ele teve o despertamento, ele trouxe para nós a boa nova. Então, não tem necessidade da Bíblia falar sobre Jesus no período de criança, né? Porque a Bíblia fala mais do período em que a sua importância foi maior para o mundo. No entanto, se quiser saber mais de Jesus, é só procurar em livros espíritas que tem Jesus até os 30 anos, tem fala sobre Jesus, mas aí procure uma boa, um autor que possa ser de boa confiança. Questão número 9. Quem é o Espírito de Verdade, que é citado no livro da Codificação Espírita? O Espírito Verdade é o Espírito de Jesus Cristo, a qual o Mestre deixa-nos as suas comunicações no Evangelho, mostrando para nós que ele está conosco em todos os momentos e que ele faz parte também da construção da terceira revelação, que é o Espiritismo. Questão número 10. Gostaria de saber se ainda existe umbral. Eu ouvi dizer um tempo atrás que não existe mais umbral, que os Espíritos agora são recolhidos e já encaminhados direto para o hospital espiritual, porque lá é um lugar muito triste para se ficar. Essa informação procede? Não, a informação não procede. O umbral sempre vai existir, porque sempre vai existir Espíritos que criam esse mundo, entre aspas, né? O umbral não é uma criação de Deus, ele é uma criação da mente dos Espíritos atrasados, que somos nós, infelizmente. Enquanto existirem Espíritos atrasados, vai existir umbral. Então, é algo que, infelizmente, nós precisamos passar até para ter um certo despertamento. Imagine que a pessoa que foi um dos maiores assassinos terríveis do mundo já ir direto para um hospital espiritual. Ele não vai despertar nunca, porque, infelizmente, na nossa evolução a gente precisa da dor para poder crescer. Então, infelizmente, ainda existe um umbral. Nesse momento que nós estamos enfrentando de dificuldades, de lutas, lutas íntimas e lutas com relação à evolução do planeta, que possamos, todos nós, nos unirmos sempre em boas vibrações, em orações. Que possamos, cada um de nós, dar o melhor de nós, que tem o melhor que existe dentro do nosso Espírito, da nossa alma. Que possamos sorrir ao invés de chorar. E toda vez que vermos alguém chorando, que possamos levar a essa pessoa a energia positiva, a boa palavra, e caminhar com ela os passos necessários para que estejamos juntos na caminhada. Que Jesus abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês. Um grande abraço.